O modelo de franquia é uma grande maneira de expansão. E para você, investidor, aqui na ABF Franchise Expo 2024, aconteceu muitos negócios. Confira a feira! Agora eu vou falar com o João Apolinário Neto, trazendo uma inovação para você que quer uma parceria e, de repente, a pessoa quer iniciar um novo trabalho, quer ser cabeleireiro. Como é que inicia isso para um franqueado de vocês? Como é que funciona esse modelo? Bom, primeiro prazer, obrigado pela entrevista. Na verdade, para você, para a pessoa que quer empreender, quer ter um negócio, não precisa necessariamente ser cabeleireiro, tem hoje franqueado cabeleireiro, mas tem também franqueado que vem de outros ramos, de outros negócios, que nunca foi do mercado da beleza e deseja ser. Então, para você que deseja estar no mercado da beleza, é um dos mercados que mais cresce no Brasil. O Brasil é o terceiro maior mercado da beleza no mundo, que mais consome beleza no mundo, o terceiro maior e a gente traz todos os processos, treinamento de equipe, de cabeleireiro, de manicure e também os produtos, os da BMOcean, da Truss, que é do Boticário, da BMOcean, que é da Podshop. E a gente entrega tudo, como operar um salão, equipe, treinamento, para você ter sucesso com esse negócio. Então, também para cabeleireiro, mas mais ainda para quem quer empreender, para empreendedores, para quem já é empreendedor ou para quem quer se tornar um empreendedor. Mega Estúdio, para você conhecer um pouco mais desse modelo, que vale a pena conhecer, como é que entra em contato com vocês? Bom, pode entrar em contato pelo site, entra no site, tem lá a página Seja um Franqueado, você vai fazer o cadastro, a gente vai entrar em contato, mandar apresentação, vou marcar reunião por vídeo, reunião presencial e tal, vamos explicar tudo, você vai conversar com um dos nossos consultores e se andar para frente, vai para uma reunião presencial, comigo, com a Marcela, que é minha sócia, com meu pai, e a gente vai, se tudo der certo, fechar negócio. Bom, e os franqueados que já estão trabalhando? Você tem vários estados já trabalhando, é isso? Hoje a gente está presente em dois estados, no estado de São Paulo, com 18 unidades, e tem uma unidade em Belém do Pará, foi a nossa primeira que a gente abriu esse ano, fora do estado, também como teste, e é a primeira feira que a gente vem. Então, a primeira vez na ABF e a primeira feira de franquia, qualquer outra que a gente está presente com o Mega Estúdio. Então, porque a expansão, de fato, começou agora, né? Então, os nossos franqueados estão expandindo dentro da rede, se tornando multifranqueados, e a gente também está selecionando novos franqueados que desejam empreender tanto na área da beleza e com a gente. Parabéns, João, pelo Mega Estúdio. Muito obrigado, obrigado pela entrevista. A Fórmula é uma rede de farmácias de manipulação que cresce muito. Eu estou aqui com a Fabiola, que desenvolve e dá esse atendimento, treinamento, tem muita coisa para a gente falar sobre inovação. Fala um pouquinho da linha de produtos que as pessoas adoram. Então, nós como farmácia de manipulação, o grande diferencial da gente é poder proporcionar tanto para as pessoas quanto para a classe médica, o público de prescritores, profissionais de saúde, produtos personalizados. Então, a gente consegue combinar substâncias ativas em vários formatos. Pode ser creme, pode ser gel, pode ser cápsula, sachê, goma, chocolate, shots. Aqui mesmo no evento, na feira, a gente está trabalhando um gloss labial fantástico para dar volume, para dar hidratação aos lábios e, ao mesmo tempo, embelezar também. Então, é um produto que vai embelezar e tratar ao mesmo tempo. Bom, você entendeu como é que funciona. Aí, quando você quer ser um parceiro, um franqueado, você vai falar com a Roberta e a equipe dela exatamente para você entender esse know-how. E aí, essa coisa de crescimento incrível, vários estados. Como é que está esse momento, Roberta? Bom, farmácia de manipulação, como a Fabiola falou, realmente é um diferencial no tratamento, na saúde das pessoas. A farmácia de manipulação no Brasil, ela vem crescendo exponencialmente com isso. A Fórmula é uma marca que nasceu em Salvador, agora nós estamos com a franqueadora aqui em São Paulo, até porque a gente tem um plano de expansão muito agressivo para Sul, Sudeste e Centro-Oeste, porque a nossa representação no Norte e Nordeste hoje já está bem posicionada. E isso dá ao investidor a chance daquela pessoa que não é um profissional de saúde poder investir no segmento. Perfeito. E para a pessoa entender um pouco mais e conhecer esse mercado e conhecer o modelo de negócio e ser um franqueado, como é que entra em contato com vocês? Pode entrar em contato com a gente através das redes sociais, lá está o nosso site. Então, serão muito bem-vindos e atendidos por nós, tá bom? Muito obrigado, Roberta. Obrigada a vocês. E aconteceu aqui em São Paulo, ó, esse super evento do franchise, a maior feira de franchise do mundo. Claro, a gente veio dar uma olhada. Bons negócios, né? Falando em bons negócios, segue a nossa programação normal. Tchau. Tchau.